Olá meus queridos amigos do canal Antigas Imagens Antigas. É sempre muito bom receber cada um dos amigos por aqui novamente. Vamos recordar um pouco da trajetória de sucessos da atriz norte-americana em Sheridan. Espero que gostem de mais esse tributo à personalidade de nossa arte cinematográfica. Em Sheridan, cujo nome verdadeiro era Clara Lu Sheridan, nasceu em 21 de fevereiro de 1915, em Benton, Texas. Ela foi descoberta por um agente enquanto trabalhava como modelo em Nova York e começou sua carreira no cinema em 1934, fazendo pequenos papéis não acreditados. Foi só em 1936 que ela começou a ganhar reconhecimento, especialmente depois de sua atuação em São Francisco. Sua grande chance veio em 1938, quando ela assinou contrato com a Warner Bros, e estrelou ao lado de James Cagley no filme Anjos de Cara Suja. Seu papel como a personagem Lauri Ferguson rendeu-lhe o apelido de The Wolf Girl, devido ao seu sex-zapio e estilo marcante. Durante os anos 1940, em Sheridan se tornou uma das atrizes mais populares de Hollywood, estrelando em diversos filmes de sucesso, como The Drive by Night, 1940, The Man Who Came to Dinner, 1942, e King's Ho, 1942. Sua atuação em Nora Prentiss, 1947, também recebeu elogios da crítica. Além de seu talento como atriz, em Sheridan também era conhecida por sua personalidade vibrante e seu senso de humor. Ela era uma das favoritas dos soldados durante a Segunda Guerra Mundial, e sua imagem frequentemente aparecia em postéries e revistas. Apesar de seu sucesso no cinema, em Sheridan teve uma carreira mais tranquila na década de 1950, aparecendo principalmente em filmes menores e na televisão. Ela fez a transição para a televisão com sucesso e estrelou sua própria série, Pistols Nene Petticoats, na década de 1960. Infelizmente, em Sheridan faleceu precocemente aos 51 anos de idade, em 21 de janeiro de 1967, devido a complicações relacionadas ao câncer de esôfago. Seu legado como uma das estrelas mais marcantes da era de ouro de Hollywood continua vivo até hoje, e sua contribuição para o cinema e a televisão é lembrada com carinho pelos fãs de todo o mundo. Muito obrigado por assistir essa singela e merecida homenagem à atriz em Sheridan. Agradecemos muito seu like e sua inscrição em nosso canal Antigas Imagens Antigas. Aceitamos e agradecemos novas sugestões de vídeos e, para isso, utilizem nossos comentários. Será um prazer trazermos suas sugestões para os novos vídeos de nosso canal. E fica daqui um forte abraço e um beijo no coração de cada um dos amigos. Até o nosso próximo vídeo.